E aí pessoal, então dando continuidade aos exercícios de fortalecimento do ombro. Então agora a gente vai fazer um pouco mais intermediário, um pouco mais difíceis do que a fase básica. Então o primeiro exercício que a gente vai fazer é uma prancha lateral. E aqui eu estou fazendo uma prancha lateral com flexão do quadril aqui, né? E aí eu estendi o corpo, mantive esse alinhamento, tá? Sustentando esse peso corporal em cima da região escapulare do ombro, certo? E aí agora eu dou um desafio maior que é rotacional. Então eu vou rodar para baixo do corpo e subir, tá? Então quando eu subo, eu tenho que estabilizar a região do ombro, certo? E agora eu venho para a posição da prancha alta, né? Então o corpo de frente para o chão. E aqui eu vou fazer uma posição em que eu vou subir o quadril em direção ao teto. E descer o quadril em direção ao chão e olhar para cima e fazer uma hiperextensão, tá? Então aqui eu estou fazendo um movimento rotacional também com o ombro, tá? E sustentando a carga que eu estou jogando em cima dele, certo? Agora eu volto para a posição da prancha alta e eu vou fazer uma rotação agora em direção ao teto. Vai rodar, olhou para cima, isso, tranquilo? Beleza. Mesma coisa, sempre buscando a estabilidade. Voltei para a posição e agora eu vou tirar uma mão e colocar no ombro oposto. Então eu toco no ombro oposto, eu jogo a carga do peso em cima desse ombro que está com a mão no chão, certo? E agora, depois de fazer isso, está se tornando fácil, eu tiro uma mão e eu vou colocar ele em três posições diferentes ou quatro posições diferentes. Isso, um pouco mais para trás, um pouco mais para o lado, para a frente, cruzando, bem tridimensional. Então são exercícios que vão me dar bastante estabilidade para a região do ombro e bastante força. Tá ok? Até o próximo vídeo. Valeu!